Olá, boa noite. Com um pouquinho de atraso, a gente está entrando no ar hoje para apresentar o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar geralmente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às sete horas da noite. A gente fica aqui fazendo perguntas e tratando de esclarecer aos nossos telespectadores sobre o direito do consumidor, do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa e vocês podem mandar perguntas pelo nosso telefone, que é o 3230 1530, nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, ou através do nosso WhatsApp, que é 984516352. Tá bom? Como nós estamos um pouco atrasados, um pouco bastante, não é mais, o que vamos fazer? São coisas da tecnologia, programa ao vivo. Nós vamos tratar hoje de direito de família. E eu tenho o prazer de conversar aqui mais uma vez com o doutor Ernesto Neto, que é o nosso advogado de família, que vem participar do programa de hoje. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu acho que a gente não se via, né? Fora, certo. É, então, mas isso acontece, a gente vai passando o tempo aí e a gente vai tentando ajeitar as coisas. Vamos aproveitar então, doutor Ernesto, vamos para as perguntas rapidamente. Vamos lá. A primeira é de uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte, fiz testamento, não tenho ascendentes nem descendentes. Pergunto se os parentes podem contestar depois que eu morrer. Fiz o testamento em cartório. E aí, doutor? Bom, boa noite. Acontece o seguinte, a senhora não menciona se é casada, se tem união estável ou não. Eu vou supor, então, que não tem. Pensando que a senhora não tem, a senhora pode testar 100% de todo o seu patrimônio para quem a senhora quiser. Quanto à contestação dos seus parentes, contestação é livre, todo mundo pode entrar na justiça e reclamar o que for, mas eles vão perder. Porque se a senhora não tem ascendentes, descendentes, nem conjo ou companheiro, pode deixar 100% para quem quiser, desde que tenha feito tudo dentro das normas legais, num cartório, como parece que foi feito. Então, pode deixar aí sem problema nenhum. Sem problema. A dona Roselaine mora no bairro Rubem Berto, aqui em Porto Alegre. Ela diz assim, a casa da minha avó estava com dívidas e impostos atrasados e estava para ir a leilão. Minha mãe resgatou a casa, pagou todas as dívidas e reformou a residência. Agora os irmãos dela, meus tios e tias, estão protestando e exigindo direitos na casa, sendo que eles não pagaram nada nem fizeram qualquer coisa pela residência, pela casa, pelo imóvel. Eles querem vender a casa em que minha mãe está morando e ameaçam entrar na justiça contra minha mãe. Gostaria de saber sobre os direitos da minha mãe ou se ela tem que vender a casa e dividir tudo com os irmãos. Boa noite. Bom, realmente vai ter que vender e dividir com os irmãos, em função da herança. Mas, se a sua mãe conseguir provar o que ela gastou com pagamento de impostos, benfeitorias, esse tipo de coisa, ela vai ter que entrar com uma ação para se ressarcir desses valores, baseado no princípio do enriquecimento sem causa. Então, todo esse dinheiro, todo esse gasto que ela teve, ela vai ter que ratear com os demais herdeiros. Então, ela vai ter que sair, mas vai poder receber isso que ela gastou, desde que ela consiga provar. Então, ela já tem que começar a fazer prova disso aí. Do valor que for conseguido pela casa, então, será abatido esse valor que ela gastou em tese? Em tese, sim, mas ela vai ter que provar. E o difícil é fazer essa prova. Claro que não são todos os valores. Normalmente, essas benfeitorias têm as úteis e as necessárias que podem ser abatidas. Por exemplo, uma reforma no telhado que precisou, construiu um muro em volta da casa, coisas assim, uma pintura, um reboco que caiu, arrumou. E se ela conseguir provar com notas fiscais, com testemunhas, aí vai ter que fazer prova disso aí, ela vai conseguir esse dinheiro, uma parte, pelo menos, de volta. O imposto que ela pagou. O imposto, é isso que é perguntado. Sim, tudo isso aí. A dona Marta mora aqui em Porto Alegre e ela conta a seguinte história, que não deve ser uma história muito difícil de acontecer, mas eu estava conversando aqui com o doutor Ernesto sobre isso. Faz oito anos que eu mantenho um relacionamento com um homem casado. Ele não permite que eu trabalhe e se responsabiliza por todas as minhas despesas. Temos vários amigos em comum que sabem de nosso relacionamento e, inclusive, já viajamos juntos. A esposa dele não sabe que eu existo. Aí a pergunta da dona Marta é a seguinte, caso ele venha a falecer, eu terei direito na metade da sua aposentadoria ou algum outro direito? Bom, dona Marta, eu vou começar pelo fim e depois eu venho para o início. Não, a senhora não vai ter direitos e eu vou explicar por quê. A justiça hoje, ela é muito livre, os juízes têm a discricionalidade, eles podem interpretar a lei como eles querem. Tanto que a gente vê, por exemplo, no STF, hoje em dia que está muito na moda, o mesmo caso, cada um diz uma coisa. Então, a justiça é isso aí, o primeiro grau, que seria o juiz de direito, vai dizer uma coisa, o segundo grau, que é o desembargador, vai dizer outra e, conforme for o caso, com recursos, pode subir para o STJ, para o Supremo também, para o STF, então os ministros vão julgar. O que está acontecendo no seu caso? O seu Carlos é muito mais comum do que a gente imagina, inclusive tem um caso paradigmático, que é um emblemático, que se diz em direito, que é ainda mais que o seu tempo, era um senhor casado há 30 anos que tinha uma concubina, um relacionamento paralelo, há 28 anos. Então, mais ainda denso que isso e também não levou nada, vamos dizer assim. A senhora pode ganhar no primeiro grau, pode ganhar inclusive no segundo, mas se for para o STJ ou para o STF, eles já pacificaram a questão que não tem direito. Então, se a senhora quisesse preservar ou ter alguma garantia, a senhora vai ter que falar com o seu companheiro e pedir para que ele faça um testamento, deixando alguma coisa para a senhora, porque isso é a única coisa que sim ele pode fazer. Metade dos bens dele, ele vai poder deixar para quem ele quiser em testamento, pode deixar para a senhora, inclusive. Eu digo uma coisa, doutor, agora eu estava lhe ouvindo aqui, porque eu fico prestando atenção nos assuntos, se esse cidadão que é companheiro da dona Marta, decidir comprar um imóvel para ela, por exemplo, ele pode? E colocar no nome dela? Pode, pode comprar, pode fazer isso aí. Ele pode também, vai ter que fazer bem feito, porque senão pode parecer que ele está simulando uma doação para a amante e aí pode ser contestado isso aí. Então, às vezes acontecem esses problemas, então tem que fazer meio escondido. Que coisa séria, não, Jô? É, no fim, quem acaba, se não for feito esse testamento assim em vida, vai dar muita complicação. Vai dar muita complicação e a pessoa acaba perdendo. Sim, acaba perdendo, porque a justiça, ela não está discutindo quem é mais importante, quem ama mais, quem ama menos, ou eu amava mais ele, ele me amava mais que a mulher, que a esposa, né? Isso não interessa. Isso não interessa. Eles vão julgar mais a parte patrimonial, né? Então tá, dona Marta. É assim, essa é... Enquanto é isso aí, até o STJ mudar a decisão, a senhora... Fica assim. Tem um cidadão aqui que gosta, que quer ser chamado de filho pródigo. Então, vamos chamá-lo de filho pródigo. Ele gostaria de saber se é mito ou verdade que um filho pode deixar de ser mencionado em testamento familiar. Então, o filho pródigo, a casa torna, né? É, pô, a casa torna. Não, não é mito, né? O testamento é um documento de última vontade, onde o testador está dizendo para quem que ele quer deixar os seus bens, né? Para depois da morte. E ele pode deixar metade dos bens para quem ele quiser. Para um filho só, para nenhum filho, para uma pessoa diferente, para todos os filhos. Ele pode distribuir, né? Essa parte livre que ele tem para quem ele quiser. Então, não tem problema nenhum um filho ser deixado de fora do testamento. Isso não quer dizer que ele foi deserdado, não é isso aí, né? É essa parte que a pessoa tem, que é a metade do seu patrimônio, poder destinar em testamento para quem quiser, né? Ele vai poder não deixar para um dos filhos. Por exemplo, tem um filho que ele não gosta, ou outro que cuida muito dele, ou um filho com algum problema de saúde, né? Então, ele pode querer dar mais coisas para um filho, né? Está dentro da lei, então, dentro do testamento, ele vai direcionar uma parte dos bens dele só para um dos filhos. Mas, não te preocupa que, pelo menos, uma parte tu vai ganhar, né? Assim, na parte de cinco, tu tem direito à herança legítima, junto com teus outros irmãos. Tá bom, filho pródigo? É isso aí, tá? Ismailon, Ismailon, mora na cidade de Viamão. Ele quer saber o seguinte, tenho dúvida a respeito do que seria inventário e o que seria testamento. Também gostaria de saber se posso requerer minha parte do testamento, tendo ainda um dos pais em vida. Bom, Ismailon. Ismailon. A diferença, então, começar a diferença entre inventário e testamento. Inventário, tu imagina o seguinte, uma loja com sócios que resolveu encerrar as suas atividades. Seria a pessoa que morreu, encerrou as atividades. Vai fazer um balanço patrimonial. O que ela tinha dentro do estoque, faz todo o inventário do estoque. Suas dívidas, o que tinha de dívida. Então, ela vai pegar esse estoque, vai vender, vai pegar as dívidas, vai pagar, com esse dinheiro que vendeu o estoque, vai pagar as dívidas e vai sobrar uma certa quantia em dinheiro. Essa quantia vai ser dividida entre os sócios, que seriam os herdeiros. Então, é isso aí que é o inventário. Testamento seria como se fosse uma espécie de carta, um documento oficial, cheio de requisitos legais para que tenha validade, que vai expressar a última vontade da pessoa, do testador, para o que ele quer fazer com os bens dele após a morte. Ele tem, existem limitações, ele não pode doar, se ele tiver filhos, ou pais, ou cônjuge, companheiro, ele não pode doar tudo, pode doar só a metade. Se ele não tiver, ele pode doar tudo. Então, existem alguns, é isso aí que seria o testamento e o inventário. A outra pergunta era se, tendo um dos pais, um dos pais... Com vida, se ele pode herdar a parte dele, requerer a parte dele. Se um dos pais morreu, quer dizer que tem que ser feito o inventário do que faleceu. Aquele que já faleceu, tu vai, tens direito a requerer aos bens, tua parte, no caso, tu és herdeiro, daquele teu pai ou mãe que faleceu já. Se os dois estiverem com vida, não, aí não, aí não pode. Tem que esperar falecer. Ah, Ismail, Ismail. O de Agostini mora em Santa Catarina. Manda parabéns pelo programa e diz que a pergunta dele é a seguinte. Tendo deixado de manter contato familiar por mais de 10 anos, posso ser destituído do testamento em caso de óbito dos pais? Bom, destituído, talvez, queria dizer, deserdado, que seria o termo técnico, né? Não. Só por ter ficado fora, pode ter ficado fora a tua vida inteira. Tu tens os mesmos... Tu não vai poder ser deserdado legalmente por isso aí. Os teus pais poderão, se quiserem, né? Dar preferência. Um testamento é um filho que tenha cuidado deles, coisa assim. Mas, nunca vai poder ser deserdado. Para a pessoa ser deserdado, são pouquíssimas coisas. Tu tem que tentar, por exemplo, matar o teu pai, tua mãe, né? Atentar ou tentar matar, como é o caso da Susana Richthofen, né? Isso aí. Ofender a honra deles, em juízo, são bater no pai, são casos bem pontuais que vão causar a deserdação, né? Mas, só o fato de ser ausente, ter ido embora, tanto que se um filho que nunca viu o pai, né? Descobre, depois que o pai morreu, que aquele era pai dele e nunca viu o pai na vida, vai ter os mesmos direitos que os outros que conviveram com o pai a vida inteira, né? Tá certo. Aliás, isso deve acontecer bastante, né? Ah, bastante, bastante. Porque tem filhos aí cujos pais são pais afetivos e o filho nunca conheceu o pai, né? Nunca conheceu. Teve um caso, assim, que foi... Dá para falar, porque é um caso que virou manchete em todos os jornais aqui do Estado, numa época, muitos anos atrás, que foi um filho do João Goulart, ex-presidente, né? Que depois, bem depois do pai do Jango ter morrido, ele apareceu e requeriu e fizeram exumação de corpo, DNA, aquelas coisas todas e foi concluído e recebeu, tiveram que dividir a herança com ele. E ele era muito parecido com o Jango. Muito parecido, né? Tem isso também. O senhor Flávio mora na cidade de Osório. Vivo em união estável faz 16 anos, mas nunca oficializamos o casamento. Todos os bens que possuímos foram adquiridos durante essa união. Agora estamos nos separando e eu gostaria de saber como será feita a divisão dos bens. Bom, senhor Flávio, em primeiro lugar, um grande abraço para todo o pessoal de Osório, cidade dos bons ventos, né? Tem bons amigos aí. E como vai funcionar? Vocês ficaram 16 anos juntos em união estável. Então, o regime de bens que incide na união estável de vocês é da comunhão parcial de bens. Esse regime diz o seguinte, todos os bens adquiridos na constância da união estável vão ser divididos meio a meio. Não interessa quem comprou, quem entrou com mais dinheiro, quem contribuiu com mais valores. Meio a meio. Divide meio a meio tudo que foi adquirido. Tudo que foi adquirido, meio a meio, igualzinho. Não tem nada de, olha, eu paguei mais, eu paguei menos. Não, eu que trabalhava, a minha mulher ficava só em casa lavando a louça, não interessa. A minha mulher que está sendo, pensa que eu não trabalho? Eu trabalho sim, eu cuido a casa. É, lá, às vezes trabalha mais quem fica dentro de casa, quem está fora, é verdade. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande, o nosso programa foi o mais curto hoje, então, mas mesmo assim o prazer foi enorme em ter comigo aqui mais uma vez, esclarecendo esses problemas todos de direito de família e como tem, né? Ah, como tem, não param. É verdade. Lembrando a vocês que nós vamos, logo depois do nosso programa, vocês vão ficar com o cenário econômico. E eu volto amanhã, 18h30, eu estarei aqui para falar de direito previdenciário e comigo estará o doutor Dirceu Ventramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite.